O Sol 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 Vamos brincar? Sim! Onde está o sanduíche? Parabéns! Esse é o sanduíche! Sanduíche! Um sanduíche! Dois sanduíches! Sanduíche em inglês é Sandwich! O Sol O Sol O Sol Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Porboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Pau A aulinha já vai começar Opa Estolinha da Giramini Apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês É butterfly Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramini O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramini Mili, mili beijos pra você! Giramini 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 Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juba e Tromba Juba e Tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuko Nina e Tuko Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramini Apresenta Giramini Cadê você? Vamos brincar? Sim! Onde está a Giramini? Parabéns! Essa é a Giramini A Giramini é uma girafa 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 Uma girafa Duas girafas Girafa em inglês é Giraffe Se essa rua, se essa rua fosse minha Se essa rua, se essa rua fosse minha Com pedrinhas Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Se essa rua fosse minha Vamos brincar? Sim! Onde está a rua? Parabéns! Essa é a rua! 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 Você já conhece as playlists da Giramili no Youtube? São diversos tipos de playlists! Tem as longas, excelentes para viagens As animadas, para festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Para auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Mili Mili beijos pra você! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Sobe E nunca está contente Yeehaw! A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Deu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A aulinha já vai começar! Opa! A Escolinha da Giramili apresenta A dona aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-ran-ha Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É spider A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, ha, ha Ho, ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem Um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Rá, 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 rá Ela tem um tico-tico A olhinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta A Baratinha Vamos brincar? Sim! Onde está a Baratinha? Parabéns! Essa é a Baratinha Baratinha Uma Baratinha Duas Baratinhas Barata em inglês É Cockroach Olá, Mille Amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mille! Amizade que eu sinto Só eu e você É! Clique já neste botão abaixo! Para sempre vamos Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Giramili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili Apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo Vê se é Palma, palma, palma Palma, pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo bichier Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo bichier Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo bichier Roda, 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 caranguejo bichier Roda, 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 caranguejo bichier A Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo! Um caranguejo... Dois caranguejos! Caranguejo em inglês é crab! Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili dica! Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada! Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili, Mili, beijos pra você Vamos juntos para a selva Girar, Mili, encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Girar, Mili, mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Girar, Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Girar, Mili, tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma e, uma uma ama Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Aulinha já vai começar Escolinha da Giramile apresenta A casa da Giramile Vamos brincar? Sim! Onde está a casa da Giramile? Parabéns! Essa é a casa da Giramile Casa Uma casa Duas casas Casa em inglês é house Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Um, dois, três indiozinhos Vamos brincar? Sim! Onde está o indiozinho? Parabéns! Esse é o indiozinho Indiozinho Um indiozinho Dois indiozinhos Indio em inglês é Indian Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili beijos pra você Meu cachorro Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Ao, 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 ao Miam, miam, miam Ao, ao, ao Meu cachorro Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar Ao, 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 ao É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, ao, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, 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 miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira Amilha e seus bichinhos A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Amilha apresenta Au, 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 miau, miau, miau Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Cachorro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês É dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late O cachorro late E o gato Mia Pele minha mão Vem cá O segredo vou te contar Com a Gira Amilha e vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga Ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Amilha e vem dançar Com a Gira Amilha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a Gira Amilha e vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Amilha e vem dançar Com a Gira Amilha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Amilha apresenta Amigos para sempre Vamos brincar Sim Onde estão os amigos da Gira Amilha? Parabéns Esses são os amigos da Gira Amilha O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A Thay é um hipopótamo A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar até 50 km por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até 6 mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até 14 kg de carne por refeição O Tuco é um tucano Existem aproximadamente 30 espécies de tucanos O Tuco é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de 6 metros de altura Pesar até 1.600 quilos E o seu pescoço pode medir até 3 metros Amigo em inglês é Friends Mamãe e Papai Conheça as playlists da Giramile Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida é com a Giramile Mili Mili beijos pra você Que chulé em sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Mezcicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Muscoxolô! O sumo no lovo po, no lovo porco no co. Olomorolo no loco, no lovo po, porco no co. Muscoxolô! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... O sapo não lava o pé. Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo. Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog. Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Há, tim, bum! Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns A aulinha já vai começar Escolinha da Giramili apresenta Parabéns pra você Vamos brincar? Sim! Onde está o bolo? Parabéns! Esse é o bolo Bolo Um bolo Dois bolos Bolo em inglês é cake Mamãe e papai Assistindo o Giramili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramili Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, O, P W, X, Y, N, O, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, C A, B, C, D, E, F, G, N, O, P A, B, C, D, E, F, G, N, O, P A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Mili apresenta O ABC Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Aulinha Aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Mili Apresenta Motorista Olha o poste Vamos brincar? Sim! Onde está o motorista? Parabéns! Esse é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês é driver Você já conhece as novas playlists da Gira Mili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem, as mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas, com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça Como ele vem com o sorriso quebrado, parece um boneco de engonça Aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... Pai Francisco Vamos brincar? Sim! Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão Vi-o-lão Um violão Dois violões Violão em inglês é guitar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Um violão em inglês é chão E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.